Gente, vocês não sabem da onde a gente está acabando de sair, da Vinícola Fardo, até peguei um coletinho aqui para mim ver depois as coisinhas, gente que lugar lindo, eu acho que eu errei aqui, a gente está indo para o meio do barro aqui, não é que eu errei a saída. Gente, que lugar lindo, nossa, o cheiro do vinho ali, assim, muito lindo, bem gostoso, ali ele tem a fabricação própria, então fica armazenado ali os vinhos, dá para você ver. Onde é que nós estamos, que lugar é aqui? Aqui é indo para Morretes, a gente vai pegar a estrada da Graciosa agora, está um tempinho muito gostoso, está meio friozinho, mas tem o sol aqui para aquecer, daqui a pouco a gente vai começar a derreter, porque a gente vem os dois de preto, estamos combinando, vamos cantar agora. É, a pedido aí, perguntaram para mim se não ia ser mais vídeo aí com a Evria Lavínia, com a Shakira também. Fala que aparece com a Evria Lavínia, com a Shakira. Daí estou aqui. Daí estou pagando mais uma diária hoje para ela. É, eu aumentei o preço também. Aumentei o preço, viu que deu resultado. Aumentei um pouquinho o cash, né? Deu enganjamento. Tem que subir o preço, não pode ser baratinho assim, né? E é isso gente, estamos indo agora no sentido da Estrada Graciosa. Hoje é bom que não tem muito movimento, né? Não, está bem tranquilo. É que a gente está em dia de semana, então final de semana normalmente tem mais turismo ali para a Estrada Graciosa. A Estrada Graciosa é uma, praticamente é pioneira no estado do Paraná, né? Foi construída aí, tem mais de 200 anos quase. Eu já fiz vídeo ali falando, explicando para vocês quem é dos antigos aí e acompanho. Então todo o povo que vinha do... Que na verdade o Paraná começou a surgir ali, né? Paranaguá, Antonina, Morretes, como Santa Catarina, São Francisco do Sul, que é... São Francisco do Sul é a cidade mais antiga de Santa Catarina, por causa dos portos, né? E Paranaguá tinha os portos aqui também. Daí o pessoal subia, vinha aqui de Morretes, Antonina, começou a subir e explorar para cá através da... ali do... dessa estrada que foi feita na picareta mesmo ali. Então precisava... aí tem um trem e a gente vai... vai dar umas voltas lá. Você já foi para lá? Já. Então me conte como que é lá, onde que é. Ah, Estrada Graciosa. Aqui Morretes, o que tem de bom lá? Ah, tem barriado que eu amo. Ah, a cidade é bem pequenininha assim, bem aconchegante. É... É gostoso ir assim que a gente está indo, né? Dia de semana que não tem muito movimento, que dá para conhecer mais os detalhes, assim. Porque final de semana é muita gente, então você acaba se perdendo um pouco ali no meio da galera, né? Mas assim que a gente está indo hoje, acho que a gente vai curtir bem mais um. Eu não sei se eu vou comer barriado, eu acho que eu não vou gostar do barriado. É, eu também acho que você não vai gostar. Eu acho que eles vão comer um fruto do mar. É, eu acho que você não vai. Ahn? Eu acho que você não vai gostar. O seu paladar é mais crítico. Como que é barriado? Ah, é uma carninha desfiadinha assim, que é cozida por horas numa panela de barro, assim. Eu falei no vídeo anterior, ele é um prato típico. É típico. Esse é considerado patrimônio geológico da cidade de Morretes. Ele é uma carne cozida, gente. Eles colocam dentro de uma panela e fica lá 40 e poucas horas o original, o verdadeiro. 48 horas, parece que ele fica cozinhando dentro de uma panela de barro, selada de barro. Daí é servido com farofa de banana, farinha, essas coisas. Aí os temperos, não sei o que vai, mas é uma carne que ela cozinha tanto, tanto, que ela se desmancha dentro da panela. Ela fica uma carne desfiada assim, sabe? Aí você põe no prato, põe farinha ali. O baiano quer gostar, porque o baiano gosta de farinha, tá doido. Me conta mais como é que foi o passeio pra Santa Catarina. Ai, muito bom. Eu adorei. A gente foi lá pra comer hoje. É um dos lugares que eu mais amei, assim. É verdade, encantador. Nós íamos hoje lá pra Rettdorf. É lá em Carambeí, onde tem um campo de lavanda, que quem me acompanha já viu também. Mas é, tava meio esticado pra ir pra lá hoje. Aí é lá também no parque lá, o parque holandês, que é um parque histórico lá de Carambeí. Onde faz referência da imigração holandesa, né? É bem bonito lá. Então vamos acompanhando a gente aí. Hoje a cinegrafista vai ser a Lari. Vou gravar um pouquinho pra vocês, já que vocês gostaram. A gente vai mostrando alguns trechos aí. Vamos intercalando, vou ver se consigo fazer algumas tomadinhas de drone também. Pra vocês dar uma olhada por cima. Vê, vai ser bem legal. E hoje o dia tá muito lindo, nossa. Tá muito bonito, tá muito bonito. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem um pouquinho em estrada. Não, não. Estamos na BR-116, que vai pra São Paulo, né? Olha, pra ver a terra bem hoje. E tá bem bonito. Sem diferença. Tá bem... bem top. Até daqui a pouco. Fala, galerinha. A gente tá aqui no Portal da Graciosa. Deixa eu mostrar pra vocês. Acabamos de chegar aqui. Ai, gente, o dia tá muito lindo. Tá muito bom. Tá quentinho, assim, o sol. Mas não aquele calor escaldante, sabe? Porque aqui em Morretes é muito quente. Quer dizer, ainda a gente não chegou em Morretes, né? Mas... É, aqui já começa a ser uma parte quentinha, né? Mais do que lá em Curitiba. E então... Hoje tá... O tempo tá ótimo. Nossa, muito bom. A gente tá aqui. Olha que bonito que é. O Jair vai subir um pouquinho o drone lá. Pra fazer umas filmagens. E eu vou mandar aqui pra vocês. Aqui na Estrada da Graciosa... Pra parar. A gente... Tem uns pastéis. Tem uns pastéis. Tem uns pastéis. Tem uns pastéis. Tem uns aquinhos. Caramelo. O rapaz tá aqui fazendo uns quadros. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Posso filmar? Pode. Olha, gente. Ele tá fazendo uns quadros. Muito bonito. Tava ali dando uma olhada. Qual que é o seu nome? João Carlos. João Carlos. Você sempre fica aqui? Sim, eu moro aqui. Você mora aqui? Olha, que legal. Mais oito anos que eu fico aqui pintando. Eu gosto. Olha. Então, vou mostrar pra vocês os quadros que ele pinta. Vou mostrar ali, tá bom? Olha só, gente. Que bonito. E tudo... Ele pinta as vistas daqui mesmo. Olha. Os caminhos. Ó, tem o nome dele. Muito lindo. Olha esse aqui. Muito top, gente. Nossa, eu amei. Aqui o pessoal vem bastante tirar foto. É o ponto turístico, né? O pessoal vem aqui e para. Muito motociclista vem, coloca as motinhas ali, né? Pra tirar as fotos. Bem bonito. Né? Bem bonito. Agora, o Jair tá lá subindo durante. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho. Ó, ele subiu já. Não sei se vai conseguir ver. É isso, gente. Depois eu vou gravar um pouquinho pra vocês a descida ali. E no caminho tem os pastéis muito gostosos. Nossa. Quem vir, pare pra comer um pastelzinho com caldo de cana. Ou com cafezinho agora no frio, né? Porque caldo de cana, eu no frio não consigo tomar. Então, quem passar por aqui, come um pastelzinho que é muito bom. Ó, o Jair tá gravando ali com o drone. Tchau. 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 área estadual, faz o controle do acesso, pode passar caminhão, carga perigosa, um vírus com cargas perigosa, que é uma rota turística, então aí tem um controle, às vezes quando acontece algum problema na rodovia, eles também controlam aqui no posto de operação aqui. Finais de semana tem muito movimento aqui, dia de semana bem tranquilo, e eu passei a estrada, a vibe é a pista, a estrada, que é muito gostosa, já filmei ela subindo e descendo aqui em vários vídeos, mas cada vez é uma coisa diferente, a gente vai aí, vai vendo, vai curtindo e sentindo, tem muitas barraquinhas, muitas coisas aqui. Já dá para ver, aqui é a Serra do Mar que a gente fala lá, tem muito bicho, muita onça, muito leão, olha ali, por exemplo, aqui tem uma onça aqui, tá vendo ali, um filhotinho, aqui tem uma trepando coqueiro, olha, olha como é bonita, olha, a pista aqui, né, muito bacana. área de preservação ambiental da Serra do Mar, unidade de conservação. Ela é muito antiga essa estrada, de 1800 e alguma coisa. quem assistiu aquele vídeo da IGPAR lá que eu gravei, viu lá, né, como que é a história, mas vendo, eu vou ver se eu consigo lembrar, eu coloco aí nos cards da descrição ali em cima para vocês verem os episódios anteriores. eu gosto de vir para cá, eu sou mato, eu sou, essa parte aqui, né, eu vou passar o drone aqui, eu acho, bonito aqui, deixa eu ver, vou sentar aqui para frente, eu quero fazer uma filmagem e isso vai, um gato primeira, dá sinal, vai, cuidado aos carros, vai, tá muito trânsito hoje, pilota de trânsito, é estranho pegar esse carro aqui porque ele é automático e o meu é manual, né, a gente fica caiminha aí, se é assim, olha lá, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e a terceira tchan 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 tchan, olha, gente, cenário bonito, a gente tem umas fotos ali, viu, passamos com o drone, ficou muito top, vai colocar meu videozinho pulando, vou colocar você pulando, claro, ó, gente, dá uma curtida aí porque eu tive que dar vários pulinhos aqui, ó, sem pulinhos, tô até cansada o pegante, mas ficou legal, olha as fotos, fizemos uns efeitos de foto ali, ficou muito top, tá bem gostoso, o tempo tá, tem um, tem um sol, com aquele calorzinho de inverno, e, embora não estamos no inverno ainda, mas tem um ventinho, que, que é gostoso, viu, tá muito delicioso, tá, top, e agora a gente vai começar, praticamente, a descer aqui, a, a serra, esquerda aqui, né, ali é a velha, né, é a velha, aham, nunca fui por ali, eu já vim por ali, é bonitinho também, aham, eu por ali nunca fui não, mas é igual aqui, só que ali, é, e daí, tem um, não tem comércio nem nada lá, ali não tem comércio, barraquinha? Não, só a estrada mesmo, dei algumas cabras, dos moradores, e lombada, tem bastante lombada, é, acho que deve ser por causa dos moradores, é, e ele tá confiando, deixar eu descer a Graciosa dirigindo, gente, ele tá muito, não, isso aqui tem, mas eu só seguro o morante que ele vai sozinho, olha, olha, você que chora, assim, é a minha Hebra, ela vinha aí, olha como é fácil, vai botar você pra cantar, viu, pra cantar igual a Hebra, daí, vai perder segredo, nossa, já é 11 e pouca, de manhã, quase 12 dias, cara, ele tá começando a dar fome, Mas não vou comer pastel não Eu quero comer um peixinho Peixinho Acho que aquele bistrô hoje está aberto Tem um bistrô que eu vi no Google Achei muito bacana lá Não é muito barato Mas até uns 100 reais Acho que dá pra gente Será que ela merece 100 reais? Deixa aí nos comentários Se ela merece um prato de 100 reais Um prato de 100 reais ou um PF de 30 reais Pode ser um PF lá Arroz e feijão Já que gosta Arroz e feijão, ovo, batata frita e couve Pronto Mas ultimamente já está me engordando Está fazendo uns resoltos Um negócio chique Eu gosto de cozinhar Só esse final de semana Eu já falei pra você Sai com o gordo Sai com o gordo É a mesma coisa que tem Você não passa fome Gordo não briga Gordo não é homem bomba Gordo você pode ter certeza Que ele não vai te trair Gordo é tudo bom Você não fica ali Disputando espelho com você Não fica falando de shake Proteínas Oxidantes Gordo é só comida não saudável Comida o tempo todo É isso que eu digo Eu perco no visual Mas eu ganho no áudio e na comida Eu digo pra vocês Aprenda a cozinhar Esse é o segredo Entendeu? As mulheres hoje em dia Ficam assim A beleza passa A fome não Então é isso que eu digo Surpreendam a sua gatinha Com pratinho de comida Ontem eu fui trabalhar E daí no caminho De volta Eu passei na casa dele Ele já vem com Um cartão de comida Maravilhoso Já um franquinho no ponto Assim ó Muito bom Tem que pegar e fazer Uma comidinha aí Bem bacana E é o que eu digo Se você não tem Muitas habilitadíssicas Pra aprender a cozinhar Porque é aquela coisa A beleza se acaba Mas a fome Sempre vai ter fome Todo dia Aí se souber cozinhar bem Minha filha Pronto Tá resolvido Não lembro Quem vê assim Pensa que é Nossa Casamos Casamos De boa agora Já vamos começar a descer? Acho que já Já vou vir Eu vou por a câmera Não Eu já filmei Depois eu pego Um trecho Nesse Deixo aqui Aqui tá dando muito reflexo No painel agora Porque o sol Ele não tá Em uma posição muito boa Você pode pôr no 2 Aqui ó Que daí É só apertar aqui E pôr No 2 É Olha pra frente Olha pra marcia Oi? É Daí ele vai segurando Ele vai só na segunda Marcia E motor Você nem precisa Ficar pisando muito Muito bacana Vou filmar pra vocês Um pouquinho a frente Aí Vem top Vem pessoal O que eu falei Fica esse branco do sol Pode isso que já vai pegar Um pouco ali Já estamos descendo Gente vocês não acreditam Se eu contar uma coisa Pra vocês É loira né Dá bastante Vocês perdoem Tem que aceitar Ela tem um Fiesta Não É um Clio Um Clio Um Clio 2015 Um Clio 2015 O carro é 2015 É moderno né Sim Vocês acreditam que ela levanta Ela deixa o carro esquentar Rapaz Ela vai Eu falei Você vai apertar Você vai vir pra cá Eu falei Não Peraí que vai botar o carro esquentar Ela deixa o carro ligado Pra esquentar o motor 10 minutinhos toda manhã É um Pertes agora Não vai dar problema É claro que não Mas é que eu falei É só gastar combustível Eu tô Não precisa Deixar esquentar o carro Hoje em dia E essas coisas É Aqui gente Andou caindo Muita barreira O pessoal tá preocupado Então tá um para e sigo Aqui sabe Aí o pessoal coloca a platinha ali A hora que ele libera ali A gente segue Isso tem que dar graça Porque tá liberado Pode ir mais pra frente um pouquinho A sobra ali Aí Aí isso tem que dar graça Que tá liberado Peraí Põe no M Aí Pode tirar Isso tem que dar graça Que tá liberado Porque ultimamente Ele andava fechado Aí né Podia não descer Não subir Agora é tipo assim Eles deixam uns 15 minutos Subindo E uns 15 minutos Descendo Poder ter fluidez Da rodovia Mas é Tá bem bacana Sabe Hoje tá gostoso Não tem movimento De carro Dia final de semana É fila E eu digo Gente Ela falou pra mim Deixa eu virar aqui Pra eles verem Tua cara Ela Ela deixa o carro Ligado Pra esquentar Todo dia 10 minutinhos Antes de trabalhar Eu aqueço o carro Todo dia É um pex Agora o motor Falei para Não precisa Ele me mandou Um áudio De um minuto e meio Brigando comigo Eu tava te ensinando Olha Esquece isso Tira isso Da sua cabeça É que ela falou Que o pai dela Falou que tem que esquentar O carro Cara É um Clio 2015 Tudo bem Você deixar ali Uns 30 segundos Pra subir o óleo Dependendo Vai lá Mas Deixar esquentar O motor E é gasolina Não é álcool não Ai meu Deus Só por Deus Já já voltamos Aí pessoal Olha que uma mulher Tá indo aqui O rapaz falou Que pra ir bem vagarinho Porque tem fila Aqui parada Então Pra ir reduzindo A velocidade Mas tá muito lindo O dia de hoje Eles tão reparando Aqui Porque Essa estrada Ela é um Ela é muito simbólica Aqui pro Paraná É um ponto turístico Ó Que vocês podem ver Que desabou Aqui ó Caiu tudo E eles tão reconstruindo Com emergência Porque É Isso aqui é cartão postal Gente Do estado do Paraná É cartão postal Do Aqui do Quem vai pro litoral Todo mundo gosta Que é Dessa estrada Tem gente que vem de longe Pra conhecer aqui Esses dias eu vi Uma foto da Grazi Massafera Aqui Falei Nossa Grazi Vem aqui E o pessoal E tem os moradores Que sobrevivem daqui Vivem aqui E depende muito daqui Vocês percebem que eu faço a curva perfeitamente Tão vendo Na outra parte Tão vendo Vou voltar a não esquecer de deixar o carro esquentar um pouco Hoje eu já não liguei meu carro lá Eu ia colocar o carro Não vai acontecer nada Só vai ficar gastando mais um milhão toda Só isso Releve Eu acho que é aquela cachoeirinha lá Deu passão Já Não tinha água hoje Não Tá bem franquinha Não tá chovendo É Tá bonita Vai descendo Vai É Muito bonito Aqui ela é bonita com chuva Ela é bonita com neblina Ela é bonita com sol Essa estrada Qualquer um dia que você vier Ela é bonita Cada Cada vez que ela vem Ela tem uma beleza diferente Então Ela tem seu charme É porque ela é muito sinuosa E é o charme dela É isso aí As curvas O O ar O cheiro Gostoso De ver E mais um pedacinho de obra Aqui na frente Aqui Aquele que muda pra lá A parte da limpa Aí que boa Aqui tem uma filhinha Pessoal aguardando Olha a montanha Lá em cima Gente Que linda A montanha Lá no ar Bonito lá Olha lá Que alto Ela é muito alto Já contamos Você não sabia Que está te filmando Não? Eu sabia Estou vendo Minha testa Em 4K Na volta Eu vou gravar Nossa Desmorona Bastante Ali Agora ele vai Dar A gente vai pegar Uma parte Paralelepípedo Mas é de boa Porque quem vem Pra esse Pra esse lugar Não vem pra pressa Vem pra passear Então é Super tranquilo Passar por aqui Só que tem que ter Paciência ali Porque as máquinas Não tem onde ficar Elas tem que Trabalhar na estrada Pra poder Arrumar Consertar Mas que bom Que tão arrumando Ainda Tão arrumando Tão consertando Tá super de boa Não, não, não Isso aqui é de cabelo Não tem Pista aqui Fui feita Pra andar devagar Na frente Tiver a barraquinha Deve ser Dar espaço Pra aqueles Dois carros Que vem atrás Passar Que eles acham Que é que tá Com a expressa Mas ali embaixo Paralelepípedo Você tem que saber A história Foi construída Isso aqui A mão Quantos anos atrás É Foi construída No braço Aqui tem mais uma cachoeira Aqui tem mais uma cachoeira O importante é que sai um cedo Porque somos os primeiros Olha o tamanho da fila Lá atrás Eu pegava essa fila toda Pegava essa fila toda Cinco mil Eu falei pra ela que o carro Eu falei pra ela que o carro dela valia cinco mil Ela pegou a arma Cinco mil Eu vou lá no facebook Mostrar pra ele Lá Quanto que valia meu carro Não é Cinco mil Eu tenho rabo Meu carro vale vinte Tá doido Olha que ela lá Tá velha Ela você tá doido Porque eu tô com os batistas Também? Cara, de mulher Eu mesmo esqueci Você pode encostar ali Que eu vou dirigir Tá louco Fala pessoal Olha a Ebra Lavinia Estamos Chegamos aqui na ponte Do Rio Ayanguera Ah, eu não consigo falar esse nome Ayanguera não Tá bem limpinho Deixa eu virar a câmera pra cá Pra nós Ir lá Descer lá Mostrar lá pra vocês um pouquinho Bem Só não vai cair Eu tô de chinelo E eu não vou cair É isso Deixa eu descer primeiro Senão você vai cair em cima de mim Eu tô cair Deixa eu virar a câmera lá Meu Deus Meu Deus do céu Que aí Como vai cair? É Como vai cair? Vai gravando hein Uma hora eu chego Olha só que bonito aqui Essa tá de bota ou tá perdendo pra mim? Tô perdendo De tanto chinelo É que eu não enxergo Ah é Tá sem um óculos Da garibalda Olha só que batendo aqui Muito legal aqui Hoje tá com pouca água Mas é Normalmente aqui fica bem Bem cheio O pessoal no verão Vem muito aqui A gente sobe dessas pedras aqui Cara é muito gostoso aqui Top das galáxias Vem Olha só que legal aqui Muito bacana Aqui as vezes quando vem bastante gente No verão que é bem calor O pessoal Costuma ir aí dentro da água Vai se corregando A água É bem geladinha Mas é uma delícia aqui Sobe lá Lá naquela ponta lá Vai lá Pode subir A Nônia subiu lá Por que você não pode subir? Vai por aqui Grava outra ponta Daí eu vou Não é que eu quero gravar Se você cai Pode ir A Nônia subiu aí Ai mas a Nônia tem prática Não tem não Acho que de bota é pior né Então deixa Não consegue deixa Eu tiro a bota né Não, tira a bota Tira a bota pra subir Não, vai subir na Escoça Não, não Pode levar daí Não vai não Então vai lá Vai lá que eu tiro uma foto Sei lá Olha que gostoso Não, vai subir Não, vai subir Fica aí de pé Vai lá pra lá Pera aí Ficou uma pedra Ah, pode pé mesmo Você já tá se cagando pra subir Você já tá se cagando pra subir aí Gostaram né Muito bacana aqui Ó a ponta da bem antiga Bora aí Vamos Agora fica graça Tá mostrando e falando Olha que lugar lindo Gente Fala bem alto Se não a água Olha gente Que lugar lindo Que a gente tá Muito gostoso Tem a ponte ali Que a gente passa por cima A gente desceu ali Agora eu não sei como que a gente vai subir Mas a gente desceu Deixa eu vir aqui Vamos virar ela pra você Ela tá aqui na posição Faz meditação Aô É muito divertido Ó, vem Tá subindo Pagar calcinha né No vídeo Ah, daí ele quer que eu grave E desça Perfeito Muitos likes aí Se eu ficar olhando pra câmera Eu só Grava muito Eu tenho 5 graus de Miopia Astigmatismo Certo E uma pelezinha no olho Que eu tenho que fazer cirurgia Mas eu sou cagona Resumindo é cega Eu sou cega Né Mas Ele tem coragem De deixar eu dirigir tudo Então tá tudo certo Sim Vai Tenta estabilizar ali Ó, tenta estabilizar aí Vai Então gente É isso Eu tô meio cegueta Sabe Agora segura pra você subir Agora ele vai gravar Eu subindo Mas Maravilhoso Vai lá Não, não vai pagar calcinha aí não Vou filmar tua bunda aí Bunda não, né Duas bandinhas de AS Vai Eu vou subir Pera, tudo que a criança sobe aí Não vai reclamar não Não vai reclamar não Não tá gravando no meu popô Não Não sei Consegue? Consigo Você falou isso consegue pra zoar com a minha cara Vamos ver aqui de cima agora Agora vou mostrar aqui em cima pra vocês Com medo do carro Bem bonito aqui também Pra tirar as costas aqui é muito Muito bom Vou virar aqui pra vocês verem Como você viu? Sim Tá lindo assim, ó Ó É legal, né? Olha que coisa mais linda Gente, o clima tá muito gostoso Sei que a gente já falou isso umas 15 vezes Mas é porque quem vem pra cá sabe o quanto é calor, né? E é ruim às vezes Você fica com aquela sensação de abafado E agora tá tão gostoso Tá bom, né? Eu já até troquei de look Não sei se vocês perceberam Aqui agora tem Essa ponte é a antiga Então aqui o pessoal Ela é vazada, né? Você consegue ver embaixo Nós já voltamos daqui a pouquinho mais Estamos com fome Fala pessoal Voltamos aí Depois de ter passado ali no Rio Eu não sei como é que tá a ordem dos vídeos aí Tô tentando Tá muito bonito aqui, ó O dia tá espetacular Né, Larissa? Tá, bem gostoso Agora a gente tá indo pra morrer Na cidade Morrendo de sono Eu tô fazendo barulho já aqui Eu quero que você colocou uma música pra ver se passava o barulho Escuta a música e passa a fome E olha Dá pra ver as montanhas aqui Ali, ó Não sei se vai dar pra ver o meu vídeo E o olho assim, você vê Vai ser mais lindo Tá bem Visível hoje, né? A gente não filmou ali Toda a descida da serra Mas, gente, que catástrofe Eu nunca vi ali São vários pontos de deslizamento de terra Nesse povo que tem esses comércios Muita gente depende do turismo aqui E... Nossa, foi muito, muito, muito ruim ali, sabe? Ainda bem que tão arrumando, né? Ainda bem que tão arrumando Já tá ajeitando ali Mas tem vários pontos Nunca tinha visto Sempre venho pra cá Nunca tinha visto tanto Deslizamento de terra ali Nas encostas ali É surpreendente de ver ali Como ficou aquilo ali Mas tão arrumando Tão arrumando Tão... É... Olha as montanhas Que lindo, gente Que bonito Quem é da mesma vibe que eu aí, ó Deve tá curtindo, né? Muito top A gente quase se perdeu ali Quase que foi parar em Antonina É... Distraído A gente foi indo reto Eu tava indo de gira Tem duas entradas, né? Uma que vai pra Antonina E uma que vem aqui pra morrer A gente passou reto ali Quase que passou a manhã Essa chama no caminho de volta E essa aqui Ela tá bem de frente Pra... Os picos lá, ó A sorte de quem mora aqui Todo dia acordar com essa visão E aqui, como eu falei Tá bonito tanto no... Com chuva Com sol Com neblina Sempre vai ter o mesmo encanto Pra ser assim Muito bonito por aqui Tem bastante borboletas A natureza aqui é bem forte Ó, super bonito Aqui o pessoal anda muito de bicicleta Os moradores daqui Eles não andam de carro Assim, quase... Difícil você ver os moradores mesmo Andando de carro Eles andam mais de bicicleta É porque acho que é reto, né? É, é Então não tem morro, né? Pra eles é... É, muito gostoso Super tipo andar ali Tem muitas chagas Muitas... Tozadinhas Bem bacana Voltamos à programação normal Acabou a bateria ali Aí eu... Mas olha que lindo Que que não vai gostar Com um lugar desse, né? Mas quando vocês vêm Vêm com calma Esse ano Vêm com pressa Tem muita gente que vem aqui Correndo Não vê as coisas Isso aqui não é pra... Isso aqui é pra desfrostar Vim, devagarinho Conhecendo Parando Porque tem muito lugar pra parar No meio desse caminho Tem o Eco Park Ali também Que você falou, né? É... Estrutura linda demais Também Então tem que vir com calma Com o tempo Vixe, aqui tem muita coisa Pra descobrir O Eco Park O Eco Park ali Ele tem um restaurante Muito bacana Lá dentro Você... Quem me acompanha E já viu no vídeo O dia que eu vim ali Com a outra amiga minha lá O... Muito elaborado Bonito Um drink bonito Muito top, viu? E hoje tá Simplesmente divino Aqui Essa parte aqui é o mais bom A primeira vez que eu vim Assim, eu me recordo dessa parte Que eu vim muito menininha Então... Mas eu lembro dessa parte Que eu... Faz muito tempo Então É... Você tem cara de menininha? É, e hoje eu tô com 15 Então eu tinha 7 Já ganhou o dia hoje Tá do jeito de elogio hoje Aqui é por isso que eu te falei O importante é... É viver cada segundo Como se fosse o último Aproveitar a vida A gente não leva nada Nesse mundo A gente... Todo dia é renovação É espiritualidade É conexão com a natureza A conexão com a natureza É uma das melhores coisas Que você pode fazer Pra vida Você se desmembra Dentro do mundo De cidade Das coisas E você vive Uma conexão desse tipo aí Muito bacana, né? Olha só Você tem que dividir momentos Com pessoas que têm a mesma energia Que você Se conecta com você Isso é essencial Então é que a gente tá gravando aqui A gente tá gravando aqui Lindo, né? Olha só A paisagem aqui É surreal Surreal Olha os moradores aí Olha só Olha só Pontezinha Olha só Que pontezinha Olha só Uma pontezinha aqui Olha só pôr o som mais alto que o outro, não sei, não fica muito interessante, o período é isso, eu sempre digo, se você quer ir em lugar turístico com paz, você tem que ir fora dos dias que vai todo mundo, dos dias carregados, mas no dia que não vai ninguém você curte cada detalhe, você pode parar, que nem esses lugares que a gente parou ali no meio do caminho, quando é temporada ou final de semana, você não consegue tirar uma foto bonito, porque vai ter um monte de gente pelada lá Tchau Olha só essa reta aqui Que top Porque tá muito lindo até hoje, né Lara? A Lara tá encantada aqui Apesar que ela conhece aqui, mas era tipo que nem eu Vai num lugar, mas não se importa Parece que cada vez que vai... É a primeira vez A gente acaba sempre gostando A mesma sincronia, muito legal E aqui a gente praticamente já tá no clima de litoral Porque o litoral fica bem próximo aqui Então perto do mar De Curitiba até o mar Até a praia aqui é bem pertinho É uma hora ali Se você quiser sentar na praia É bem pertinho Então, daí tem bastante vento assim nessa viajante aqui Com essa... Essas características aqui Vendo as montanhas, o eventual É muito gostoso Gostou demais viajar pra cá É como a Lara falou Tem que aproveitar a... A viagem Sentir a sensação É uma delícia Pra quem gosta... Parece que é Flórida aqui Nunca fui na Flórida né Mas... Já vi alguns filmes lá da Flórida É uma parte boa É uma parte boa da Flórida né Porque tem uma parte lá que tem Pior de qualquer lugar do mundo É que as pessoas abandonadas As estradas Olha... Tem muita coisa da Flórida também Aqui é... Nossa, que torazão Que é lindo desse Tá bom Depois a gente filma mais lá pra vocês verem Aí pessoal, agora a gente tá chegando aqui perto da... Já é Morretes né Já é Morretes Eu vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem A cidade ela é bem antiga Tem muita história Eu não vou ficar contando história aqui Não sei se vai pra lá ou se vai pra cá Vai pra cá também né Aqui vai pra cimiteira ali atrás É que tão... Passando o asfalto Daí tá sem sinalização de solo É uma cidade que vocês podem ver Pela característica da... Da arquitetura Que é uma cidade antiga Cidade aí de... Secular Então tem muita... É muita história É muito bacana Muito legal E a gente vai... É cidade litorânea Mas é encantador Morretes é encantador Deixa eu dar uma voltinha por aqui Vamos até ali o letreiro Aí a gente faz o... O retorno E daí a gente vai almoçar Eu quero ir num bistrô Que eu vi no Instagram Não sei se tá... Se tá aberto Mas eu quero ir lá pra ver se a gente... Aí tem até uma... Um... Como que fala? Ruína, né? Uma ruína antiga aí É a cidade da época do... Ali fica a porta do trem, né? Dos impérios É, tem aqui um negócio... Deixa eu passar ali pra visitar Passar aqui Não sei se você queira encontrar Não, não É uma faixa ali Aqui quem vem de trem Fazer aquele passeio turístico Desce aqui e morrer Desce aqui, ó Que tem... É considerado um dos passeios... Um dos dez passeios mais lindos do mundo, né? Que é descido de trem aqui Mas você para nessa estação aqui Aqui tem o... É... Tá aí o... O estacionamento faz van O pessoal faz... Vem com tour guiado aqui, tudo, né? É uma parada de turismo aqui Vem passar... Aqui a prefeitura Do lado ali E... É uma cidade gostosa É... Limpinha Com vários lugares aconchegantes Vários lugares... Restaurantezinho Lanchonetes, bares É... Típica cidade para receber turistas, né? Eu assim só passeio... Nunca vim como hoje A passeio Eu sempre passei Já vinha outras vezes aqui Mas eu só passei também Não fui... E hoje não Hoje eu vi especificamente Aqui Porque daqui para ir para Caiobá Ali pertinho também Você trouxe biquíni e cuti-cuti? Eu trouxe Ah, você não trouxe? Lá de cueca mesmo Calcinha lá Vamos lá para a praia lá Eu já estou andando com uma mochila equipada já É... É... Saiu comigo, você sabe, né? Que as coisas mudam o tempo todo É... Então, aqui tem... É muito bonitinho aqui essa cidade É muito encantador Aqui é... É... Rodoviária A maior rodoviária que existe É muito bonitinho E morrer É... Que bacana Que bacana Que aqui do lado Bem limpinho Bem cuidadinho Tem alguns cafés Quando eu vim acampar aqui em morreres Eu comprava as coisas nesse mercado aqui Aqui nesse mercado Porque às vezes a gente esquece de pegar alguma coisa e a gente fala Mas... É... 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 Aqui... Vou fazer a... A... A circulação Para vocês verem ali Tem um mural Com o letreiro Vou tentar passar bem devagarinho Para vocês verem ali Com as pinturas contando Praticamente um pouco da história aí do Paraná Ali ó Tá muito reflexo, né? Não dá direito direito A gente é turista Mas eu acho que tá atrapalhado um pouco Porque a gente quer andar devagarinho E o pessoal quer trabalhar Circular, né? Mas vamos ver agora Onde é que fica o restaurante Que eu quero ir Não sei se tá aberto Aqui é bonito o restaurante lá A Soriana Mas não é esse que eu programei Eu gosto de ir num lugar que eu me programei Depois eu volto A hora que nós estivermos lá no restaurante Gente Tá acabando o baterinho O que você vai querer comer? Peixe? Peixinho Carbarão Comidinha mais leve Daqui a pouco a gente volta ainda